Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo a independência do Brasil. Comigo no estúdio está o professor de História, Daniel Francis, que também é analista e farmacêutico e bioquímico. Eu acho que a sua formação cultural é bem interessante, porque dá para analisar, inclusive, os personagens históricos do ponto de vista psicológico, o que deve ser muito rico em alguns momentos. D. Pedro I não tinha a intenção, acredito eu, de se tornar imperador do Brasil. É óbvio que ele tinha mais a pretensão de suceder o pai em Portugal, tanto que acaba abdicando do trono no Brasil, em favor do filho, D. Pedro II, e vai para Portugal nove anos depois, se não me engano, após a proclamação da independência. Só que é curioso, nós falávamos isso no bloco anterior, como as coisas foram costuradas de uma forma que a gente mantivesse no poder um monarca. E esse monarca, ele é fundamental na história da unidade do Brasil. O senhor falou que ele sufocou rebeliões. Países desse tamanho, como o nosso, são raros, não são muitos ao redor do mundo. Nós temos uma mesma língua, o que também é muito difícil. Construir essa unidade nacional é um dos méritos de D. Pedro I e do filho na sequência, D. Pedro II? Em termos, sim. Em termos, sim. Eu vou tentar dar uma trabalhada na ideia. Primeiro, quando o D. Pedro abdica e volta a Portugal, é um episódio até extremamente triste, porque ele volta a Portugal em 1830, 1831, e ele morre em 1934. Ele morre logo em seguida. Totalmente desacreditado, nunca conseguiu suceder o pai. Passa a ter uma depressão muito profunda e pega a tuberculose. Então, provavelmente, a própria queda imunológica dele, aí entra o que você falou, né? É analisar o personagem pelo lado psíquico e também pelo lado bioquímico, que é saber o quanto a imunidade acaba suscitando que a gente pegue outras doenças. O grande problema é o Brasil, quando o D. Pedro I vai embora e entra naquela fase do período regencial, que são basicamente nove anos de história, ele quase virou uma América, vamos chamar, latina. O Brasil, ele vai quebrando. Porque, para você ter uma ideia, telespectador, nós tivemos, em nove anos do período regencial, nós tivemos 12 rebeliões no Brasil. É uma coisa inimaginável. Dessas rebeliões, nós temos cinco, que seria a Cabanagem, Balaiada, Sabinada, Farropilha e a Revolta dos Malês, que foram extremamente violentas. extremamente, a Cabanagem, ela chega a criar um governo provisório, um governo separado do Brasil, uma república na região do Norte e Nordeste brasileiro. Então, no final do período regencial, o Brasil esteve a um passo de viral que se sonhou muitas vezes, o sul é meu país, tal área vai ser tal área. Agora, quase nós quebramos inteiramente. Então, se a gente for falar onde se concretiza, realmente, a unidade territorial brasileira, é com a entrada do Dom Pedro II. Tanto que eles aceleram isso, que é o chamado golpe da maioridade, para que o Dom Pedro II entre com 15 anos de idade para governar. E é um outro lado psicológico muito interessante. Nós imaginarmos em que momento da história nós colocaríamos um garoto de 15 anos hoje para governar o Brasil. E por que era tão significativo? Era o peso da figura do império. O peso da figura de ser um imperador. Uma coisa que o Dom Pedro I não conseguiu carregar, e que o Dom Pedro, segundo aos 15 anos de idade, se estava já no imaginário da população brasileira. Tanto que, quando a gente olha imagens do Dom Pedro, com 18, 19, 20 anos, sempre barbado. Sempre com uma expressão facial fechada, para dar a ele um ar mais velho. Foi uma estratégia de marketing que funcionou. Sim, sim, sim. Mas a ferramenta jurídica que o pai dele, Dom Pedro I, deixa, que é a Constituição de 1824, facilita as coisas. Sim, a separação e tudo mais. O processo de dependência brasileiro tem que ser analisado como se a Constituição fosse uma espécie de terceiro passo. Então, o que seria o primeiro passo? O reconhecimento da independência. Então, o que aconteceu? O Dom Pedro faz o 7 de setembro, tal, 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 e nós tivemos um reconhecimento interno e externo. O que seria o interno? Várias regiões brasileiras que eram dominadas por comerciantes portugueses não aceitavam a independência. Então, o Dom Pedro contrata mercenários, sufoca rebeliões nessas regiões, o que desgastou ele demais. E aí, há um reconhecimento. Externamente, Portugal aceita a independência do Brasil se o Brasil pagasse uma indenização. Então, o Brasil paga uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas a Portugal. O grande problema é que, quando o Dom João voltou para Portugal, ele levou todo o dinheiro que tinha no Brasil. Ele limpa os cofres. Dom Pedro, você quer dizer? Oi? Dom Pedro ou Dom João? Dom João, quando voltou a Portugal, ele leva todo o dinheiro brasileiro. Então, o Dom Pedro passa a ter um grande problema. O reconhecimento da independência pode ser feito, mas ao custo de 2 milhões. Dinheiro que o Brasil não tem para pagar. O Brasil empresta esse dinheiro da Inglaterra. E aí, vem sempre a questão, mas por que 2 milhões e não 3 ou 1? Porque 2 milhões era a dívida de Portugal com a Inglaterra. Então, esse dinheiro nunca saiu da Inglaterra. A Inglaterra emprestou o dinheiro ao Brasil, o Brasil pagou a indenização e se viu separado e Portugal pagou a dívida que tinha com a Inglaterra. E o Brasil ficou com a sua, vamos dizer assim, início da história da sua dívida externa a partir daquele instante. Em sequência, o Brasil cria uma Assembleia Constituinte, onde os irmãos Andradas, que seria José Bonifácio, Martinho Francisco e Antônio Carlos, que são os irmãos Andradas, comandariam o processo de independência. E aí, vem o grande problema. O interesse da elite era que o Dom Pedro tivesse um freio, que ele não pudesse ser tão dominado ou dominativo. E aí, há o atrito entre a Assembleia Constituinte e o Dom Pedro. O Dom Pedro dissolve a Assembleia Constituinte. É um golpe. Ele dá uma espécie de um golpe, tira os preceitos do que seria a Assembleia Constituinte e outorga a Constituição de 1924. Então, ela é o terceiro passo do processo de independência. Uma curiosidade em relação a esse processo todo que o senhor acaba de descrever, com foco na questão da dívida. Então, apenas recapitulando o que foi mencionado em relação ao pagamento para Portugal, a indenização a Portugal, quando o Dom João VI vai embora do Brasil, retorna a Portugal, leva todo o dinheiro que aqui tinha. Exato. Ou seja, deixa a corte, a recém-criada corte brasileira, quebrada. Para pagar a indenização a Portugal, Dom Pedro I faz um empréstimo junto à Inglaterra. Isso. Que empresta esse dinheiro, esse dinheiro vai para Portugal, Portugal paga a dívida que tem com a Inglaterra. Então, Portugal e a Inglaterra ficam muito bem obrigados, e o Brasil fica com 2 milhões de dívidas. Isso. 2 milhões de libras esterinas, o que era muito dinheiro à época. Nossa Senhora. Só que, como que Dom Pedro faz para pagar essa dívida? Essa dívida nunca foi paga? Não, nunca foi paga. Ah, tá. Nunca foi paga. Ela vai rolando e vai se negociando em acordos comerciais. Então, logicamente, o que que acontece? Eu não tenho condições de pagar a dívida com a Inglaterra. O que que vai se fazer durante quase toda a história, período regencial, segundo reinado, é negociar acordos que dariam prioridade à Inglaterra trazer produtos ao Brasil. Então, a Inglaterra, desde o período da vinda de Dom João, tem facilitações. Para você ter uma ideia, desde a época de Dom João, se um produto português entrasse no Brasil, ele pagava 16% na alfândega. Um produto inglês pagava 15%. Então, no fundo, eu sempre brinco que nós nunca fomos um país dependente de Portugal. Nós sempre fomos dependentes da Inglaterra. E é outra curiosidade que pouca gente sabe. Porque todo mundo olha na história e diz assim, poxa, mas hoje a gente tem uma dívida muito mais americana, vamos dizer. Quando os Estados Unidos se formam, uma das primeiras coisas que os americanos fazem é comprar uma parte da dívida brasileira da Inglaterra. 32 milhões de libras esterlinas é o preço que os americanos, em recém-formação, compram para ter um poder de barganha com o Brasil. Por isso que o que houve foi uma negociação e um repasse de dívida para outro país. Isso já anos depois da... Isso já começo da República. Ah, então o valor da dívida já tinha crescido exponencialmente. Sim, sim, sim. Gigantesco. Por isso que ela nunca foi paga. Ninguém pagou. O objetivo era justamente ser impagável para que os interesses comerciais ingleses pudessem ser mantidos no país. Exatamente. O que aconteceu durante todo o segundo reinado também. Segundo reinado, República, governos atuais, é impossível. A dívida, tanto interna quanto externa, ela é impagável. E é um jogo realmente de interesse dos países a quem nós somos credores, que ela não seja paga. Porque ela é uma arma de dominação. Como a bomba atômica é uma arma de dominação, a dívida é também. Professor, o Brasil, nesses anos todos, após a proclamação da independência, ou seja, a gente vai para 200 anos, pertinho, em 1822, olha, perdão, em 2022, vamos comemorar com base em 1822, 200 anos de independência. Nós podemos construir uma nação de fato, com características próprias e sólidas? Você diz nesse momento ou baseado na história desses 200 anos? Na história desses 200 anos. Acho difícil. Eu, sinceramente, eu sou, nesse ponto, eu sou muito pessimista em relação ao que eu vejo das estruturas sociais e políticas brasileiras. Eu não vejo uma história de um Brasil com raríssimas exceções de alguns governantes. Dom Pedro, para mim, Dom Pedro II, para mim é um deles. Eu acho que é um dos homens mais espirituosamente brasileiros, amado, e ele amava esse país. Então, ao longo dessa história, eu acho que os interesses inescrupulosos, eles tiveram acima dos interesses de uma nação sólida, de uma nação com autonomia, com possibilidades de uma justiça social, não igualdade, mas de uma justiça, de uma dinâmica de um país que pudesse um dia se dizer com orgulho, como o Roberto da Mata sempre comenta nos seus livros de sociologia, infelizmente a gente ainda tem que escrever Brasil com B minúsculo. Nós não somos um país tão impressionante quanto imaginamos e poderíamos ser, lamentavelmente. Professor, eu espero que essa situação mude, afinal de contas, as ferramentas para isso nós temos. Um povo maravilhoso, um país com muitas riquezas. E eu gostaria de agradecer novamente a sua presença hoje aqui no programa Lente Aberta. Eu que agradeço. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente. Lente Aberta.